Somente quatro carros semi-novos valorizaram no Brasil em 2023, o resto foi tudo ladeira abaixo. Vamos conhecer esses carros? Em primeiríssimo lugar, o carro que mais valorizou, né, foi o Fiat Pulse em 2023. Na tabela FIPE ele estava 98,150 em 2022, já em 2023 ele teve uma alta de 3,5% e foi para 101,619. Baita benefício esse carro, simplesmente sensacional, vou soltar o vídeo dele ainda hoje. Volkswagen Polo também está na lista, esse cresceu 1,8% apenas, né, mas teve uma valorização de 81,600 para 83,120. Mais um que cresceu ali na tabela foi o Creta 2021 de 98,890 para 100,189, 1,3%. E por último, nada menos que a SW4, essa mesmo que reina absoluta aí no mercado de SUVs grandes, né. Ela valorizou 0,8% de 396,598 no final de 2022, a tabela dela foi para 399,680. Bacana essa lista e esses dados, né. Tchau, tchau.